Charadinha do Vasco Rádio. Apresentação, Mário Alves. Oi gente, quero saber o que é o que é sal. Preste atenção, sal mais sal mais gado. Olha que coisa fácil, sal mais gado é igual. Repito, sal mais gado é igual. Hum, quer pensar? Vamos pensar então. Sal mais gado é igual, ai meu Deus. A dica é golpista? Ih, tá ficando fácil, sal mais gado, a dica é golpista. Já sei, agora ficou fácil, já sei, já sei. Ah, é salgado, aí, salgado. Valeu, rapaziada vascaína, até a próxima.